E atenção, emissoras da TNT, para o top 3 participantes do Power Couple que você não sabe quem são, mas que vamos relembrar juntos. Adriana. E a rapaziada? P. Lanza. Adi. Fala. Oi, chefa. Tudo bem? É o seguinte, chefia, a gente estava pensando aqui em muitas ideias, muitas coisas criativas, né, Lu? Super legal, super bacana. Quer começar? Eu começo, eu começo. Você vai tomar essa frente? Eu vou falar, eu vou falar. Eu vou falar. Eu tive uma ideia da gente fazer uma entrevista com o Pedro Sampaio. O que vocês acham? Tá super em alta. Acho que já não sei. Pô, eu não sei muito se é uma brisa, assim, tipo, o Pedro, eu não sei se lembra. Mas ele até já me gravou um áudio. Essa menina é o puro talento descendo. É, acho que não, acho que não. Eu também pensei algumas coisas, assim, não sei se super ajuda. Pensei rapidinho, vindo pra cá de Uber. Aí eu fiz uma apresentação de PowerPoint. Primeira ideia que eu tive, plateia, uma coisa super... Ei, dança gatinho, dança, super legal. Faustão tem, todo mundo tem, eu acho super legal, eu acho super bacana. É, depois de plateia temos o quê? Grua. Eu acho que um negócio mais de cima, uma câmera legal, né? A gente vai conseguir a grua? Tem, tem uma construção aqui do lado super maneira que dá pra pegar uma... Tá bom, é grua então. Bacana. Pega de cima, legal. Um cara chamado Batista pra controlar a grua. As outras, eu tenho um Batista, vem aqui. Eles vão se dar super bem. Pô, Batistão. Adoro, adoro você, Batista. Gente, boa demais, né? Ninguém gosta das minhas ideias. Eu super gosto do Pedro. Eu não. Essa menina é o puro talento descendo. Eu sou o puro talento, Pedro. Eu não sabia que a Gabi ia trazer PowerPoint. Se eu soubesse, eu tinha trazido também. Tudo que eu consegui trazer foi o Pedro. Seria de bom tom ter avisado a Luísa? Seria de bom tom. Eu quis. Aê! Mano, meu Deus! Meu Deus, que saudade! Que amor! Que amor é com vocês! Eu que amo! Que bacana, hein? Eu que amo vocês! Que fofo bonito! Sala Batista da grua! Aê, querido! Que bacana! E aí, Brasil? Que bom tom? Também vocês aí de casa? Como é que tá a casa? Sempre um prazer estar com vocês. Que isso, é sempre muito legal estar aqui nesse programa. Sejam muito bem-vindos. Porque hoje é só furo de reportagem, hein? Muito obrigado! Hoje é dia que o filho chora e a mãe não vê. Hoje é dia que Jesus dorme e acorda. É isso aí! Coisa linda! Bacana! Até porque o brasileiro voltou a sorrir com entretenimento de qualidade que só a TV aberta oferece. E não, não estamos falando do BBB22, que acabou, graças a Deus. Estamos falando do Power Couple Brasil, da Record, que prometeu e cumpriu mais em uma semana do que o falecido BBB22 em três meses. Eu nunca vou te perdoar, Boninho. Me desculpa por isso. Me coloca na próxima edição, mas foi ruim. E pra te atualizar do reality mais badalado do momento, a gente tem as melhores, piores manchetes do jornalismo brasileiro sobre o Power Couple. Power Couple 6. Treta generalizada toma conta do programa e Matheus e Adson quase partem para a agressão ao vivo. Abre aspas. Vou comer a tua alma. Fecha aspas. Power Couple. Capa gestagem! E a gente continua falando de arte porque essa semana foi revelado o trailer de Avatar 2, O Caminho das Águas, que tem previsão de estreia para o dia 15 de dezembro. E a franquia ganhou uma sequência 13 anos depois, mesmo sendo o filme mais lucrativo da história. O pessoal estava meio sem tempo, uma agenda cheia, stand in the room, a loucura, assistindo Power Couple. Olha que maluquei. Meio Elon Musk esse negócio. Meio Elon Musk. Ah, vou fazer mais um. Ah, nada para fazer. É. Depois de 13 anos. Ih, lembra do Avatar? É, mas em compensação, o James Cameron, diretor de Avatar, já rodou o terceiro filme junto com o segundo logo, que é para ninguém falar. Brady Gerdano. A gente está em árabe, transmissão exclusiva do TNT Bus. Eu gosto assim, ó, multiplicando culturas. A gente é o quê? Agora em francês, Lu? Um apetite. Um apetite. Um apetite. Já pediu o segundo, já tomo o terceiro, tomo uma sequência. Cara, o cara mata no peito. Joga para o pai que aqui é... E não é só Avatar que volta depois de anos, com uma sequência no meio da nossa cara, porque Top Gun ganhou uma parte 2 depois de Pasmem. 36 anos. É, galera. É uma vida. A galera está com muito tempo útil, né? Depois de 36 anos, o cara, porra, Top Gun, velho. Interessante. Do nada. Vamos reviver Titanic também? Tem uma parte 2? Lavando uma louça. Caralho, Hamlet, sabe? É, mas Top Gun Maverick estreia dia 26 de maio e conta com Tom Cruise voltando a ser o nosso piloto de caça aos 59 anos. É, envelhece como vinho. É uma delícia. E é aquele velho ditado, enquanto uns vêm, outros se vão. Então, enquanto o povo está tudo fazendo franquia depois de anos, Jurassic Park encerra sua no sexto filme depois de quase 30 anos. A galera sabe lidar com o tempo. Eles sabem. A galera está Jurássica, Jade. Você mesma. E vai encerrar com chave de ouro, porque Jurassic World Domínio vai reunir todas as gerações dos 6 filmes. É a primeira vez que isso acontece. E a última! E em cima desse bocão de nostalgia que a gente está fazendo aqui, essa semana foi anunciado o novo Doctor Who, que vai ser interpretado por Nuti Gatua. Tuti Gatua. Tuti Gatua é bem complicado, mas para quem também não sabe quem é Tuti Gatua, ele é o Eric de Sex Education. E ele é o 14º Doctor Who e o primeiro negro a interpretar esse papel. Olha só, uma salva de palma à plateia, porque eles fizeram o mínimo, né, emocionante, galera? Viva o cinema! Vai chegar com o Sedex o troféu por fazer o mínimo. Obrigada a todo mundo que fez parte disso. Tchau, grua. Pode ir agora. Está contigo, está contigo. Está na mão. E uma curiosidade aqui, um pouquinho de cultura para o povo brasileiro. Agora eu vou chamar todos aqui, vou até chamar a Gru. Desculpa, Gru. Para a gente falar um pouquinho sério, uma curiosidade muito louca. Você sabia que Doctor Who, na verdade, foi uma das grandes inspirações do nosso querido, mundialmente conhecido, Chapolin? A plateia está em choque aqui, gente. Se eu não sei se sentisse a energia daqui, olha a plateia aí, olha. Como essa é TikToker? Ora, para mim sempre foi algo muito natural. Eu senti que estava dentro de mim. Tudo começou quando eu realizei a minha primeira dancinha. A jeito que eu... A jeito foi ótimo, desculpe. Ai, estou nervosa. O jeito que eu fiz o braço foi super diferente. As pessoas automaticamente olharam para mim e falaram, você é TikToker? Então eu senti que eu deveria ter voíça de objetivo a mim. E me profissionalizei no assunto. Já fiz Get Ready With Me, já fiz dupla chains, já fiz dancinhas e múltiplas coisas. Eu o amo. Hoje em dia, eu posso dizer que eu sou formada e doutorada na academia de Tik Tokers do Brasil. Com mestrado em Harvard, feita pela Happy House. Mas sobre essas continuações de grandes obras do audiovisual que chegam depois de muito tempo, existem muitas perguntas a serem respondidas, como por exemplo, qual será o próximo filme que vai ganhar uma continuação? Ele merece mesmo uma continuação? Como seriam essas sequências hoje em dia? Qual a diferença entre o charme e o funk? Está difícil de encontrar grandes profissionais. Desculpa, eu estava super... Atrasada. É, meu avô acabou por morrer, daí eu estava super no velório dele. Mas não tinha hora melhor para falecer, não? Cara, eu falei para ele, quinta-feira de manhã, proibido morrer. Tem o meu trabalho e tudo mais. Melha é teimoso, sabe como é? Vamos parar de falar de você e falar sobre a Balenciaga. É um mimozinho para te fazer feliz. Você está em decomposição, o tênis. Acabou que ele está... E é por isso que você trabalha para mim. Eu trouxe o mimo para você. Você quer que eu tome? Eu estou exigindo que você prove. Que bacana. Aí ele vem o quê? Com coquetel para tomar depois? Não te interessa. Vem antitetânica? Não te interessa. Que legal. Bonito ele. Gostou? Amei! Ele é para cima. Que ótimo. Mas é sempre bom ver as pessoas felizes com o seu trabalho. Viva Balenciaga. Ê, que bacana. Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Eu já sei brilhar Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de emoção Quero ver! Ah, sua emoção, hein, Chu! Cadê meus vantinhos? Eu adoro cristal! Cadê meus vantinhos? Vem a lua! Cadê meus vantinhos? Eu quero ouvir o grito dos gai-piii! E olha só, a gente falou aqui sobre Top Gun E vocês sabiam que quase que o 21 Pilots Entrou para a trilha sonora do filme no lugar da Lady Gaga? Eu não sabia, Lu Tu não sabia? A plateia também não sabia. Desse eu não sabia. Vocês sabiam? Ah, não! Mas eu vou contar Eu tenho esse furo aqui pra gente Olha aqui pra mim Eles chegaram a dar início na composição da letra Até que veio Tom Cruise E cortou as cabeças E mandou todo o grupo pra Rá, ré, ri, ró, rua! Pode isso, Amigaldo! Ai, que coisa! Muito do humor A gente é uma galera muito Mas vocês sabem como é que é, né? Aquela coisa de cortar gastos Banda demanda muito VR, VT Piru de Natal no final E o melhor amigo secreto de chinelo de dedo É, o décimo terceiro que é uma loucura É, não, aí acharam melhor trocar, né? Foi mais sentido É, com razão É como diria o poeta Chorão Cada escolha, uma renúncia Porque a Lady Gaga lançou no início dessa semana Hold My Hand Que é uma trilha sonora do filme Com direito a clipe, tudo Hold My Tem um Ray-Ban em cima do piano E um rabão na cara dela E o cara dirigindo Tá de Ray-Ban agora, amor? Corrida, hein? E agora ela tá sem Ray-Ban Quem notou? Cadê o Ray-Ban? Olha a escolinha Ela é? Sim, professor Ele Professor Ele Ele não tá puta Jogou todos os trabalhos fora Pistolou, horrores E botou de Ray-Ban de novo Tá de Ray-Ban Ray-Ban é o fio condutor da história Essa menina é um puro Talento E dane-se, né? A galera que vai limpar Cagaram Cagaram pra todo mundo Prometeus A gente vê que quando ela tá sem Ray-Ban Ela sofre Ela triste E passa a mão em si E vai sair mais dois aviões E vão de caça, hein? O que que será? Ray-Ban Ray-Ban Era isso É, a resposta tá ali na nossa cara o tempo todo A gente finge que não vê Avião, Ray-Ban Avião dando um triplo carpado com Ray-Ban Ih, vai cair o avião Caiu o avião É porque o cara não tava usando Ray-Ban Ai, foi triste, morreu Por que que tá todo mundo triste? Porque morreu Não, porque tá sem Ray-Ban Ray-Ban Vai Olha, ela baixou na hora, irmão Cara O ensaio E esse avião é de verdade, hein? Rapaz, isso não podia ser gravado aqui no TNT Bus Porque a gente ia errar a cada quatro segundos E ela perdeu a cabeça É verdade Que situação De repente todo mundo fica esperançoso Que o avião sobe, né? Porque um Ray-Ban Formou um Ray-Ban Infelizmente o TNT Bus tá chegando ao fim Mas sabe quem não chega ao fim? O carregamento do WhatsApp Web Isso daqui já se tornou uma pauta séria Isso daqui é um vídeo de denúncia Ao direito do consumidor e ao Celso Russomano Galera, o papo é sério Eu quero foco aqui, foco nesse assunto, entendeu? Eu não sei o que fizeram Mas acabaram com a nossa vida de internet E é por isso que nós Jornalismo sério da TNT Independente Independente Trouxemos pra vocês uma lista De coisas que você pode fazer Enquanto espera o WhatsApp Web carregar Dá pra assistir umas cinco vezes Doutor Estranho no Multiverso do Sexo Que piratearam e colocaram no Xvideos Pra todo mundo assistir Viva a cultura! Dá pra cantar em loop Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor É na escola No trabalho Ou faculdade 1400 vezes Sem parar Dá pra aprender Todas as coreografias Da Luísa Sonza E ainda sobra um tempo Pra você marcar A cirurgia do joelho Porque você vai precisar Dá pra assar Uma costela no bafo É isso galera Esse foi o programa Muito obrigada por assistir E Quase me botou a adição Se cuide Rapaziada Sempre um prazer Que bacana Bacana Beijão Batista Beijão Batista Beijão Batista Beijão Batuba Beijão Batuba Beijo Mãe Tchau 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 Obrigado.